Muito que pensar, né, de todo mundo, porque é o que precisa fazer mais um gol. Agora essa bola do Ademir aqui, por exemplo, uma bola que ele bateu totalmente desequilibrado, né. O importante é ter a calma, porque a meta na sua verdade precisa de mais um gol, pra conseguir o acesso. É o importante de ter calma, porque você vai trabalhar com a varinha da bola até encontrar uma melhor situação que você vai poder fazer. Já que a equipe aumenta praticamente toda a estrada nessa bola. É o seguinte, né, tem que tentar um gol aqui, torcer, o Atlético fazê-lo. O Atro vai ensinar ali agora o acréscimo. Olha lá, no jogo do Atlético, tá com 45 minutos igual o nosso. Lá o Atro deu 3 de acréscimo, aqui o Atro deu 7. 7 minutos de acréscimo, mais 7 minutos pro América de Zá fazer o gol. Vamos acompanhando o jogo lá também pra vocês. Olha aqui pro Ademir, o Sul tira. O jogo lá então vai terminar primeiro. Lá vai até 48 minutos, o nosso vai até 52. Lateral pro Leandro, jogou a bola lá junto, o Dario toque de cabeça nos preços do Paulo Vítor. O Atlético, o Atlético, o Café 2 pro Lovruna, 0 pro Guarani. E drama pro torcedor, o América. Não adianta nada. Só encerrou o jejum. O Lovruna vai jogar a Série C em 2020. Bola lá pro Paulinho. Consegue tocar de cabeça. Ali o Zé Ricardo. O América com a aposta de bola. Lateral pro São Bento. O Atlético também, notando esse ônibus goleano. Guidi. Diga, Lucas. Você comentava da torcida do Bragantino, né? A última vez que o Bragantino jogou a Série B em 2016, a média de público da torcida do Bragantino era de 400, 500 torcedores. Esse ano foi pra 6.500 torcedores. A gente vê como a torcida braçou. A bola sobra com o América. Leandro. Bate pra frente. Lateral pro América cobrar. O jogo do Atlético muito perto do fim. Aqui vamos até 52. Doriva é forte, usa força. Erra o passe, João Paulo agradece. Pico de chuteira. Nervosismo do time do América. Cede a bola outra vez pro equipe do São Bento. Cede a bola outra vez pro equipe do São Bento. Será o RB da Argentina? O Cuculeiro, inclusive, Gui, deve ser o primeiro bom do estádio ser reformado. O Atlético tá perto do fim. Falta pro América. Já pro Paulistão, na expectativa de que agora, no fim da Série B, nas próximas semanas, já conhece uma obra aí de melhoria, né? De aumentar espaço, pra melhorar, aumentar a capacidade também do Cuculeiro, pra que o time possa receber mais torcedores da Série A. E aí, no formato, por ano, as competições, o Clube promete aumentar também porque é necessário, né? Pra jogar o Brasileirão, pra jogar a Copa do Brasil, enfim. São Bento tenta chegar, chega primeiro o Lucas. É a capacidade maior aqui de... Bola tá agora com o João Cubas. Quantos fracos tentaram? O América vai pro ataque. Oficialmente 13 mil, é o que tá no papel, digamos assim, mas nos últimos jogos foram liberados só 10 mil interesses. De costas pra Maracação, deixou com o Felipe, entregando com o Matheusinho, o Cabochute preferiu cruzar, Leandro! Foi de ponto marcado. O São Bento tá segurando o resultado. O Atlético tá subindo. O América precisa de um gol, precisa de um gol. Olha essa bola que chega pro Terriba, escorrendo. Guilherme Romão fez um gol, fez um prequipo do São Bento. Lindo drible pra cima do Leandro Silva. Olha o Guilherme Romão nos braços do Ailton, que tem toda a pressa do mundo. Felipe Azevedo, propostas pra Maracação do Marcos Martins. Ele leva o jogo pro meio, se livra bem da Maracação, conduz a bola. Tem o Ademir pedindo, o Ademir, o lançamento é pra ele, posição legal, 5-9 drag. Ademir cruzou, atenção, olha o gol, pra fora! E o tempo de pontuação, as pessoas que lutam pra levantar aí não seriam suficientes. A história mostra isso. Mas, nesse ano, o América perde a chance com o Matheusinho. O lançamento pra Ademir, ele cruzou lá na frente pro Matheusinho, se jogou na bola. Pra disparar o torcedor do América, olha de novo o Matheusinho, se joga na bola, que vai pra linha de fundo. Só quem tá credenciado é que vai subir no pódio. E terminou o jogo do Atlético, 0 a 0. Então o América está por um gol. Sua América fizeram um gol, sobe. Matheusinho, Matheusinho pelo lado esquerdo, domina. Avança Matheusinho, cruzamento pra trás. Mais um toque nos braços do Paulo Vítor no chute do Felipe Azevedo. A partir deste momento, a torcida do Atlético Goianiense também conferindo o nosso jogo. Torcedor do Atlético Goianiense é São Bento desde pequenininho. O América tentando o gol do acesso. Se fizer o gol, o América sobe. Um chute lá pra frente. Bola, chega pro goleiro aí. O América tem toda a pressa do mundo. João Paulo pelo lado esquerdo. João Paulo. João Paulo faz o lançamento, baixou o Ademir, ótimo passe. Ademir dominou. Ademir encara a marcação, olha o Ademir. Conseguiu o passe, atenção Zé Ricardo. Limpou as jogadas, Zé Ricardo deixa com o Mateuzinho, o Mateuzinho cruza. O toque de cabeça, a sobra do Juliano. Afasta a defesa. Segue o drama no estádio Independência, segue o drama pro torcedor do Atlético. O Atlético tá subindo com esse resultado, o América precisa de um gol. Sai o cruzamento pra grande ar outra vez, Juliano afasta. E a sobra é da equipe do São Bento, vai o São Bento pro ataque. E não quer saber mais de jogo agora o Guilherme Romão, né? Levou a bola lá pro lado. Guilherme Romão prende a bola. Jogo caminhando pro fim. Lateral pra equipe do América cobrar. Toda a pressa do mundo agora do América. João Paulo vai pro ataque. O América todo no ataque, o lançamento feito. A bola no peito do Leandro Silva, olhou pra área, fez o cruzamento. Eduardo tira mais um, um gigante no jogo, Eduardo. Hoje, a análise de desempenho cada vez mais importante. Lateral pro América cobrar. Lateral já cobrado. Mateuzinho com a bola. Mateuzinho no cruzamento. Eduardo afasta mais uma. O Zé Ricardo vai pra bola, vai também o Fábio Bahia. E o jogo acabou. O América não consegue o acesso pra primeira divisão. Mas é aplaudido por sua torcida. A torcida do América aplaude o time. Que saiu da lanterna do Campeonato Brasileiro. Pra disputar até a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vaga na primeira divisão do ano que vem. E tem o esforço dos seus jogadores. Reconhecido pela torcida. Chora aí, a decepção dos jogadores do América. E a vibração dos jogadores, dos torcedores do Atlético Goianiense. Que sobem pra primeira divisão do futebol brasileiro. Ao lado do Curitiba, do esporte do Bragantino. O América, que dependia apenas das suas próprias forças. Perdeu em casa pro São Santos. E decepcionou 20.348 torcedores que estiveram no estádio de dependência. Pra acompanhar o jogo. Agora, bonita a reação da torcida. Que aplaudiu o time. Porque viu tudo que aconteceu nessa campanha. O time que, com 16 rodadas, estava na zona de rebaixamento. Esteve na zona de rebaixamento com 16 rodadas. Chegou a ser a lanterna em muitas delas. E conseguiu sair da zona de rebaixamento. Pra nessa última rodada tentar o acesso. Mas não conseguiu. Você disse, a reação da torcida foi linda. Paldinho do time. Foi linda campanha de recuperação. Exatamente isso. O América largou dos boxes. E chegou na frente. Em condição de disputar na última rodada. E agora, mais uma vez, recebeu a pausa da sua torcida. E parabéns pro São Beto também pela partida que fez. Pela forma como jogou. Com a inteligência que ele jogou. Com o aproveitamento que teve das oportunidades dentro do jogo também. Jair, diga. Aqui com o goleiro Paulo Vitor. Que balanço você faz especialmente nessa reta final. Não me cantava só. Daria pra escapar caso tivesse jogado sempre. Cara, daria. Alguns jogos a gente deu uma vacilada. Mas no final todo mundo se abraçou. Mas infelizmente não deu. O grupo lutou até o final. Infelizmente não deu. Não era isso que a gente queria. Mas agora bola pra frente. Que tem o 2020 aí pra pensar. Fizemos de errado pra melhorar no próximo ano. Valeu, obrigado. O Jair, o Jair, o Jair, o Jair. Mas em momento algum na Série B. Você tá vendo o Ayrton. Chorando muito. O João Paulo também chorando muito. Porque os jogadores se esforçaram demais. Sairam de uma situação muito difícil. Pra na última rodada. Não conseguiu o objetivo. Já ele acaba de disputar a Série B ano que vem de novo. O Juninho vai começar com você agora em casa. Juninho, que foi o capitão da equipe hoje. Como é que fica essa mistura de sentimentos? Não deu certo. O plano não foi comprado totalmente hoje aqui. Mas vocês saem aplaudidos pelo terceiro. Aplausos ao reconhecimento. Quando a gente... E a campanha que a gente fez, a gente sabia que foi uma campanha boa. Uma campanha maravilhosa. Mas só ela... Ela só ia ficar marcada com acesso. A gente sabe disso. Mas, Sérgio, eu só tenho a agradecer a Deus por esse grupo. Sair do último lugar e fazer o que a gente fez, eu acho que são pra poucos, né? A gente esteve ali no fundo do poço, praticamente. Não tinha ninguém abaixo de nós. E quando todo mundo achava que a gente já estava derrotado, uma situação de vergonha, A gente juntou forças e hoje veio aqui pro último jogo, né, podendo conquistar o acesso. Então, o sentimento, lógico, é triste que eu fui pra cá, foi pra conquistar o acesso. Né, mas cabeça erguida. Toy, toy. Mas é isso, eu só tenho a agradecer ao presidente, que é acredito no grupo, mesmo diante dessas dificuldades. Né, e agradecer ao professor Felipe também, a torcida, né, pedir desculpa, lógico. Só que não é um sentimento de vergonha, não, né? Eu acho que quando a equipe vem jogar contra a gente, é uma equipe já rebaixada. E consegue, né, vencer e sai vibrando, mesmo com o rebaixamento. É sinal que a equipe adversária, ela tá no patamar totalmente elevado. Né, então é cabeça erguida. Eu, particularmente, sou muito temente a Deus. Sou totalmente dependente de Deus. Eu não dependo de resultados pra dar glória pra ele, não. Então, eu glorifico o nome dele mesmo, diante dessa derrota. E eu tenho que agradecer ao torcedor, agradecer a todo mundo que acreditou no sentimento de tristeza. Valeu, Juninho. Jaime Júnior. Aí o desabato do Juninho. E a gente termina a nossa transmissão com dois lances. Poderiam ter mudado a história do América na Série B, né? Esse do Mateuzinho, ó. Mais um pouquinho, essa bola entra, né? E depois o próprio Mateuzinho, mandando essa bola pra área. E o Júlio Ciro, de entrevista pro Cazé, dando esse chute. E a bola não entra. O América não conseguiu acesso. Parabéns para Bragantino, Sport Curitiba e Atlético Goiâniense, que vão disputar a primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem. Mais um abraço, muito boa noite. Minha futebol clube. Ah, o time é o seu. O César, o Wesley e o Grêmio Tomarão. E a bola está sendo. A chama chegou. Esclavita o Moura Diniz. Mais um abraço, o Gagão. Um duelo com dois gols no ano passado. O campo de um lugar mais alto na tabela. É um jogo diferente, é um jogo que mexe com a emoção de muitas pessoas, que lhe dá o máximo no meio do campo. Na noite, eu vou avançar tudo. Ah, ela vai tremer. Melhor do jogo, você não pode tremer. Grêmio em São Paulo, ao vivo, só que o Giro César. Em dezembro, tem um duelo de um local de atores no UFC. Tem que respeitar. E pretensina. O esquadrão brasileiro também entra no topo com a invicta Marília Rodrigues, Livinha Sousa e Tiago Pitbull. No UFC Washington. Dia 7. O disco se reinventou. E exclusivo no Copacos. O disco se reinventou. Tem que jogar com os pés, porque hoje... Então roda aí. É assim que o goleiro joga. E foi também peça fundamental nesse acesso do Bragantino. Quarta-feira tem brasileirão, mas em dezembro é o Mundial. Você é assinante Premier, sabia que parte da sua assinatura vai para o clube? É fácil. Olha só. Baixe o aplicativo do Premier Play, entre com o link 100, preenche a cidade e o estado onde você reside e selecione o seu clube do coração. Depois de enviado, é só comemorar. Espetacular! É uma música, é cantar uma música e dançar. Para assistir futebol, quando terão o meião e o canção, vai ter muita emoção para a gente ser campeão na Série A. É hora do jogo. A bola vai rolar. Tire com o Premier, TV no celular. Feche muita atenção. E dá-lhe, dá-lhe, assine o Premier. Uma torcida que vai, uma torcida que vai, uma torcida que vai, uma torcida que vai. É mais fácil torcer com o Premier, assine já. Aqui, no antigo Marcelo Stéfani, hoje na Bia Bichedi, a taça da Série B é do Bragantino. Um título justo, um título merecido, um título... Que vai ser lembrado, né, por muitos e muitos anos, como uma equipe que jogou muita bola na Série B. A pausos para Júlio César, aplausos para Claudinho. Pilares desse time, pilares dessa campanha. Agora a chuva apertou, gente. Agora tá chovendo bem aqui, ó. Aquela chuva lá e chegou. Aqui também não chega a ser uma novidade com o Brabantino, né? Combinamos. Guidi. Lucas Rogelio. Aqui na chuva que acabou de começar, mas com o Júlio César. Aguenta mais uma festa? Foi a do acesso, foi a do jogo do título e agora essa, né? Rapaz, sendo campeão, a gente aguenta nas 10, 20 festas seguidas. Tem que comemorar, não é todo ano que você é campeão. Não são todos que conseguem um campeonato difícil. Então a gente tem que comemorar bastante para marcar sempre. Nós na história do clube. Você dando a taça junto com o Anderson ali para levantar, como é que foi esse gesto? O Anderson tá muito tempo já no clube. São 5, 6 anos de Red Bull, se eu não me engano. Tá encerrando a carreira hoje, merece. Acabar levantando taça. Porque só vitorioso acaba com o campeão e ele é um vitorioso. Certo, obrigado ao Júlio César. Vai lá comemorar. Já já eu trago mais personagens, Guidi. Pois não, Lucas. O Lucas, evidentemente, não tem que não ir em outro cara, né, Lucas? Já posicionado aqui, Anderson Marques. O que significa esse momento para você? Essa homenagem? Enfim, o que você tá sentindo agora? É difícil explicar, né? Só tem que agradecer a Deus pela carreira, por ter me abençoado, né? Me protegido até aqui. A gente sabe que a vida no futebol não é tão fácil como muitos pensam, né? E eu cheguei aqui há 6 anos atrás, abraçando um projeto, né? Série A2, Campeonato Paulista, sem calendário. Eu vindo de um time de Série B, que era o Ceará na época. Mas eu acreditei no projeto. Às vezes eu deixei de jogar uma Série B, uma Série A para ficar aqui. E hoje a gente foi presenteado com isso, né? Então é uma felicidade imensa. Agradeço a todos do clube. É uma nova etapa na minha vida, né? Estou recebendo a oportunidade de estar trabalhando com eles. E vou crescer cada vez mais, com os pérdios nisso. Planos para o futuro? Já tem alguma coisa prevista? Sim, sim. Tem um acordo com o clube, né? De estar trabalhando como auxiliar do clube. Podendo ajudar os meninos, podendo ajudar aqui no profissional também. Então é a vida que segue, né? É uma nova etapa na minha vida. Agradeço a Deus, aos meus amigos e companheiros de todos os clubes que eu passei. Muito obrigado. Certo. Vai lá para a volta olímpica. Parabéns. Aí o Anderson Marques. É hora de volta olímpica, né? E o Anderson falou da batalha... O RP Brasil apagou... 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 Abertura